Eu estou aqui na Barra Funda, onde houve um acidente gravíssimo envolvendo dois micro-ônibus e um caminhão. Segundo relatos aí, os micro-ônibus vinham em alta velocidade e vieram a colidir dois micro-ônibus da mesma linha. Olhem que absurdo! Vítima nas ferragens, 17 vítimas do local. São dois micro-ônibus aí, micro-ônibus, lotação. Olha a situação. Oi? Não, dá licença, aqui é uma coisa de perícia. Opa, beleza. Aqui, falando aqui com o policial do trânsito. O nome da senhora? A Deildes Rita dos Santos. A senhora sempre pega essa linha? Primeira vez. Como é que foi? O motorista estava correndo muito? Estava. Ele estava correndo muito. Ele fazia as curvas muito fechadas e muito rápidas. O pessoal estava reclamando. Não, primeiro eu tinha acabado de falar para a senhora do meu lado, eu falei assim, mas ele é louco, não. Aí quando eu acabei de fechar a boca, a moça de trás reclamou. Ele mandou que se segurasse, que ele tinha horário para chegar. Mandou que o povo se segurasse, que ele tinha horário. E o pessoal gritava que ele não estava carregando boi, não. Inclusive o moço se machucou muito. A senhora, como a usuária do sistema, o que a senhora acha disso que está acontecendo na cidade de São Paulo? Nossa, dá um caos, não? Eu estou achando demais. É muito acidente, muita coisa, muita falta de responsabilidade, muita falta de humanidade, eu acho, sei lá eu. A senhora faz o que? A senhora aposentada? Sou aposentada. Como é que o nome da senhora completo? A Deildes Rita dos Santos. Tá bom, obrigado, tá? De nada. Estava deambulando aqui pelo local. Confirma, manda aqui. Positivo, subi. Vamos para o manda aqui. Vamos para o mande. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.